Fala aí galera, meu nome é Lucianoig aqui, nós estamos aqui para mais um vídeo galera, nós estamos aqui no OBI, num parcozinho galera que eu encontrei aqui Vambora começar o vídeo, vamos para a gente enrolar e vambora lá Vamos ver aqui, Carrote Meia, não sei o que quer dizer, Carrote Meia, só falei Carrote Meia, Carroça Meia Ok, vamos lá, passei Onde é que eu estou? Aqui, ah é isso, não está na cara É o meio, duvida? Ah, eu sou burro, eu devia usar dessa forma Ah não, nada a ver É o meio, vai bora, é o meio Ok, boa menina, obrigado Que isso, não, 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 que isso, olha tem um ovo aqui doido Peguei, peguei, peguei Um ovinho da Páscoa galera, para comemorar aqui a Páscoa Que ainda não chegou, mas vai chegar, ou já passou, não sei, estou atrasado Sai, rir, 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 eu, hum, o meu, esse também é muito bugado, velho Esse aqui é melhor, essa outra é muito bugada Eu sou muito ruim, eu passo em uns dias sem fazer um parkour doido Tomara que o vídeo não esteja fazendo barulho de fundo, tomara que não Porque eu não quero deixar com o vídeo ruim, não Quero deixar o vídeo bom Ah, entendi Só que quase não vê, né Ok Não vou passar aleatório, não Vou passar assim, ó Eu tô com medo de ter a fazer Ah, tá fazendo barulho de fundo, eu não acredito Nossa, uma porta mó pequena Pera aí, eu vou dar Eu não vou ficar fazendo barulho de fundo Vocês me entendem Eu acho que vai fazer mais barulho de fundo ainda Vou dar uma girada aqui Tô ajeitando, galera Não sei se tá ruim, tá bom Não Não entendi isso aqui Ok, isso aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Ah, doido, eu fui burro O negócio abre, que isso? Que isso? Oi, que bugado O canal do... É mal bugado, meu Não é que é bugado Que eu tô clicando errado Vai Boa, parceiro Quantos minutos tá o vídeo? Cinco minutos Será que eu zerei? Eu zerei? I know 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 Ah, eu tenho que pegar uns egg Tem que pegar ovo Um egg Um ovo Dois ovos E aí E aí